Atenção, notícia das redes sociais repercutindo aqui no canal do professor Djalma Cremonese. Deolane Bezerra é presa em operação contra lavagem de dinheiro e prática de jogos ilegais. O bloqueio de bens chega a 2,1 bilhões. Alô, queridos estimados, professor Djalma repercutindo aqui as notícias. Gente, como é que uma influenciadora pode chegar a 2,1 bilhões de reais fazendo o quê? Jogos ilegais, tigrinhos, não sei o que da sorte, endividando famílias que procuram na sorte, quem sabe, ganhar alguns trocados e esse tipo de gente aqui enriquecendo no Brasil. Está na hora de colocar ordem na casa, não é verdade? Essa empresária, influencer, foi presa no Recife. Foram expedidos 19 mandatos de prisão em cinco estados. Olha se não é uma máfia. A empresária, que é uma advogada e influenciadora, não sei de quê, digital. Deolane Bezerra foi presa em operação da Polícia Civil de Pernambuco contra uma organização criminosa voltada à prática de lavagem de dinheiro e jogos ilegais. A prisão aconteceu agora de manhã, nessa quarta-feira, dia quarta-feira, no Recife. A polícia ainda não detalhou como funcionava esse esquema criminoso. A prisão já foi confirmada na TV Globo. De acordo com a corporação, a empresária foi levada ao departamento de repressão aos crimes patrimoniais em Afogados, que é na zona oeste da cidade. Muito bem, uma das empresas que entraram na mira da operação é a plataforma de apostas online Esportes da Sorte, que patrocina inclusive times de futebol como a Corinthians, Atlético Paranaense, Bahia, Grêmio, Palmeiras, Ceará, Náutico e Santa Cruz. Com dinheiro de cada um... Eu nunca joguei, nem sei o que é tigrinho, né? Mas vocês, por favor, não gastem um centavo com jogos online, porque é tudo falcatrua e crime, hein? A Casa de Apostas vai de bete, também foi alvo de investigação. Um helicóptero que, segundo a polícia, teria ligação com essa empresa, chegou a ser apreendido em Campina Grande. Vê só o que está por detrás desses influenciadores que a gente não entende muito bem o que é e a gente aqui procura todo dia esclarecer, se precaver daquelas notícias de fake news. O Brasil é realmente uma terra sem lei. Vamos lá, justiça. Vamos começar a passar esse país a limpo. Curta aqui, comente. O que você achou da prisão da Deolane? Bonita ela é, né? Mas ordinária até pra lá do Taquarau.